O assunto agora é cabelos. Você está com vontade de fazer analisamento? Será que é interessante? Quais as vantagens? Tem alguma dúvida sobre o procedimento? Para esclarecer todo esse assunto, a gente recebe a visita de Bruna Pereira, ela que é especialista em analisamentos. Bem-vinda ao programa, Bruna. Obrigada, Vera. Tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Lembrando que, gente, ela é aqui de palhoça. É de casa. E tem várias informações preciosas para apresentar para a gente. Primeiro, que aqui em palhoça você já tem seu salão há quanto tempo, mais ou menos, Bruna? Eu tenho o meu salão, vai fazer três anos. Três anos. Que eu comecei no mundo dos analisamentos, né? Então vai fazer três anos e eu já consegui bastante cliente. Eu tenho uma clientela consolidada. Opa! E hoje foi a melhor coisa que eu fiz. Foi me especializar na área de analisamento. Olha, gente, hoje o salão da nossa amiga Bruna compreende todos os profissionais. Então acaba tendo todas as áreas de tratamento. Mas ela realmente, a paixão, levou até o salão a questão do analisamento. Como é que é a procura? Então é muito boa. Sim, a procura é muito boa. Pois tem muita cliente que fala, ah, eu nunca, não consigo achar uma pessoa que alise meu cabelo. Ela vai lá no meu salão, a gente faz o diagnóstico, a gente consegue dar o resultado para ela de um analisamento definitivo. De quatro, cinco, seis meses. Gente, as vantagens são boas? São muito boas. Grandes, grandes. Quais as vantagens? Primeiro, a gente é muito daquelas maquininhas, né? Ou para encrespar, ou para alisar. Sim, fonte de calor, né? E aí? Fonte de calor, até que ponto pode ser usada? E se realmente as pessoas não estão detonando o cabelo por aí? Me conta. Então, eu dou essa orientação. Se usar fonte de calor, é bom usar um bom protetor térmico. Então, para as pessoas que costumam queimar muito o cabelo com a chapinha todo dia, eu oriento, mas vale fazer um procedimento de alisamento, porque danifica menos o cabelo. A chapinha, ela tira toda a água do fio e acaba dando quebra consequentemente, recicamento. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Eu já vi algumas dicas até em relação a essa escova que tem hoje, que é um sucesso. Mas tem que cuidar com o produto que você passa e se usa todo dia, pode ser complicado. Pode se transformar de uma forma prejudicial. Sim, não há cabelo que aguente. Que resista. É verdade. Quando se fala em alisamento, algumas pessoas, opa, porque a gente teve várias técnicas, o mercado mudou muito, muita gente também já torrou o cabelo falecendo do alisamento. Quais os cuidados principais? Vamos lá. Os cuidados é assim, eu costumo dizer para as minhas clientes que elas têm que ter um shampoo de qualidade, uma máscara, um protetor térmico e o leave-in. Esse é o mínimo. Não pode deixar de ter esses produtos? Não, é o mínimo. Tanto é com as clientes que vão lá fazer o procedimento comigo, elas já saem com o seu kit em mãos para cuidar do cabelo, para ter um cabelo saudável, lisinho, sedoso. E é isso que a gente orienta a cliente. A Bruna estava comentando que às vezes a gente, que tem muitos cremes ou hidratação que a gente pode fazer em casa. Tem? Tem. Tem alguns produtos que podem ajudar de alguma forma? Ah, até pode. Mas realmente promover essa hidratação do fio é mais complicado. Aí é o produto mesmo. É a tecnologia. Sim, tem muitas receitas caseiras, né, que elas dão até uma amaciada no fio. Mas tratamento dentro do fio ali não penetra. Então é indicado a gente sempre ter produtos de alta tecnologia ou nem que seja um produto mais em conta, mas tratamento para realmente creme para tratar e não receita caseira, tá bom? Teve muitos problemas de alisamento no início relacionados, assim, aos produtos. Se não me engano até formol, tal. Aí vem vários nomes, né, gente? Escova definitiva, escova japonesa. Não sei mais quantos nomes teve. Mas, assim, hoje já temos um equilíbrio, temos um cuidado, um tratamento realmente seguro. Sim. Antigamente a gente usava muito formol, né? Mas o formol foi proibido, né? Porque é substância tóxica. E hoje a gente tem as escovas sem formol, que é a base de ácido. É menos química? Não. É uma química também, mas é menos agressivo pro cabeleiro e também para esse cliente. E além, deixa o cabelo mais saudável, não enluva o fio. Enfim, o resultado é muito perfeito. Seguro. É seguro. Mais seguro. Você tem alisamento no teu, Bruna? Tenho. Tenho alisamento no meu. Fiz faz seis meses. Dura todo esse tempo? Chega a durar quanto tempo, Bruna? O meu cabelo, que a raiz é um pouco mais lisa, eu faço a cada seis, sete meses. Agora, quando é aquelas clientes com o cabelo mais enroladinho, elas costumam procurar de três em três meses. Três em três meses? Me diga uma coisa, levanta, acorda, toma banho, lava, sai do mesmo jeito o cabelo? Sai do mesmo jeito. Se quiser passar um secadorzinho, ó, tá perfeito. Se não secar também, sai perfeito. Eu tenho cliente, elas podem comprovar. E quem tem química? Pode fazer um alisamento? Ou se pode, pode fazer, tem que ter cuidado aí com a questão da época. do período, me conta. Porque tem gente que quer tudo, né? Deixa os cabeleireiros bem malucos. Quer loirar e quer espichar o cabelo também? Pode fazer. Todas as estruturas, cores, enfim, pode fazer. Mas o cabelo principal tem que ter saúde. Se tiver saúde, a gente consegue. Por exemplo, a cliente é loira. Ela tem que primeiro fazer a descoloração. Depois de um mês, a gente consegue alisar. E o indicado pra alisar é de três em três meses. Lá no meu salão, a gente não faz. Menos que isso nem pensar. Não, nem pensar. O interessante é, então, o tempo de um procedimento pro outro químico, né? E a questão aí desse cuidado com quem você vai fazer e a forma que você vai cuidar. Assim, temos um bom resultado. É verdade. E aí, escuta, é cada vez mais jovens as meninas estão querendo fazer? Cada vez mais. É isso que a gente não segura essas meninas, né? Lindas, poderosas e com os cabelos lisos. Com certeza. A autoestima renovada, com certeza. É, né? Alisamento, eu digo assim, é vida. Sério, Bruna. Olha só que interessante. É que ela vê, ela trabalha no dia a dia, né? Bom, eu tenho, na verdade, a minha sobrinha também fez alisamento. Gente, lá em casa, bastante meninas fizeram mesmo. E ficou muito prático. Fica prático. Que além de bonito, fica prático. Fica prático. Todo dia, né? Quem tem o cabelo, como dizia, quem tem o cabelo bom, né? Mas é, tem os cabelos que são mais fáceis de manusear. Até mesmo cabelo crespo. Tem cabelo crespo ondulado, que tem umas ondas perfeitas, que é prático. Perfeita, sim. Mas tem uns que você não sabe pra que lado que vai o cabelo, né? É, quando é uma cliente que tem o cabelo mais cacheado e ela quer alisar, eu falo assim, ó, hoje tu tem, o que que tu passa o trabalho? Só pra finalizar, lá vai finalizar. O que tu vai precisar alisar? Quando tu alisar, tu vai precisar também ter essa manutenção a cada três meses. Por questão de crescer raiz. Então, daí eu deixo bem claro, tem certeza que é isso que tu vai querer alisar o cabelo? Sim, porque depois que começou a alisar, o crespo vai vir. É, então daí essa que é a incomodação. Daí eu boto na balança e elas... Tem que ver... Gente, quando você for fazer um procedimento como esse, é lindo, é maravilhoso, é top. Mas fique por dentro daquilo que você vai ter que investir e do trabalho que você vai ter que dar. É, a manutenção. E fazer essa manutenção. Como em tudo a gente precisa fazer, né? Como em tudo. Então tem que estar muito ciente. Aqui comigo, lá, a nossa amiga Bruna. Ela que é Bruna Pereira, especialista em alisamentos, aqui de Palhosa, e veio bater um papo com a gente aí sobre esses... Sobre essas mechas, sobre esses cabelos lisos e lindos que a gente vê por aí. Obrigada pela participação, viu? Obrigada. Obrigada pelas dicas. Obrigada pelas dicas. Você conhece? Obrigada pelas dicas. Obrigada pelas dicas. Obrigado.